Oi meninas, tudo bom? Bom, mais um vídeo de comprinhas fashion, tá? É o comprinhas fashion mais presente de dias namorados que o meu marido me deu. Eu tô testando iluminação, gente. Eu já falei isso no outro vídeo, mas eu vou falar aqui de novo pra vocês. Então deixem aqui nos comentários se ficou boa ou não, tá? Que se não tiver ficado boa, eu vou tentar fazer de outra forma, tá bom? Eu comprei uma iluminação, tô gravando com ela. Um ano. E eu gostaria de saber se ficou bom ou não, tá bom? É, vamos começar com as comprinhas. Eu comprei esse tricô, deixa eu virar aqui, que eu já usei. Inclusive já tem post de look do dia com ele lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu comprei esse tricôzinho. Ele é... Ó, ele é cinza com um ursinho, gente. Eu achei lindo, lindo, lindo. Olha. Ele é assim, tá? Um tricô. E eu achei maravilhoso essa blusa, gente. Eu acho que é tricô, tá, gente? Eu não tenho direito esse nome, mas eu acho que é. E esse daqui, se não me engano, foi muito barato. Foi um achado. Eu acho que foi mais ou menos uns 35 a 40 reais, tá? Numa loja que eu compro, na cidade da minha cunhada, em Taiobeiras. A loja chama Mix Alex. E lá a gente acha muita coisa barata. Então eu comprei esse tricôzinho lá. Essa... Esse casaquinho que eu tô também é de lá. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Ele tem uns... Como que chama? Não é spike? Não. Umas aplicações em dourado. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direito, tá? Ele tem umas aplicações em dourado. O fecho é dourado, tá? É um casaquinho. E ele é verde, tá? Verde de água. Comprei. Isso também foi lá e foi mais ou menos esse preço. Uns 35 reais. Eu comprei também lá essas sainhadinhas. É aquele modelo... Que é assim. Eu não sei como é que chama, não. Mas é assim. Essas sainhadinhas. Eu comprei pra usar agora com meia calça e bota. E eu amei. E ela foi 35 reais, tá, gente? Então, essas sainhadinhas. Nessa mesma loja. E numa outra loja. Eu comprei essa blusinha. Essa blusinha é verde de água também. Tá? É uma blusinha básica. Se não me engano, ela custou... 22 reais. Alguma coisa assim. Acho que foi. 22 reais, tá? Eu comprei ela basiquinha pra poder usar com um cinto que eu comprei. Que eu tava doida querendo. E ganhei essa calça jeans verde, flare, tá? Ela é verde e é flare. Ó. Essa calça. Eu não sei quanto custou porque eu ganhei, tá, gente? Então... Mas eu queria mostrar pra vocês. Que é uma calça jeans verde normal. Só que flare. E meu marido me deu de dia dos namorados... Ai, meu marido ficou feio. De dia dos namorados... Ele me deu... Três presentinhos. Começando pelo perfume. Que é lindo. Ele é da Givenchy. Chama... Revé Descapadei. Sei não, gente. Não sei como é que fala isso, não. Eu só sei que é Givenchy, tá? É... Não sei como que fala isso. E ele é assim. É maravilhoso. Gente, muito gostoso. Maravilhoso esse cheiro. Ai, que delícia. Eu acho que ele é floral. Um floral mais adocicado, sabe? Ai, ele é um adocicado na medida. Porque eu detesto perfume muito doce. Muito doce que eu não gosto. Mas esse aqui é um adocicado na medida. Amei, amei, amei. Não sei como que fala isso daqui. E também não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu deixo o nome na... Na... Na legenda, tá? Me deu também uma botinha da Via Marte. Que eu estava doida querendo. Baixinha. Porque eu tenho muita bota cano longo. E não tinha nenhuma... É... Cano curto. Ele comprou na Renner, tá? O perfume e a bota. Tudo na Renner. Então ele comprou a semana passada. Então eu creio que ainda tem lá. Essa botinha. Tá? Ela é de cada aço. E, gente, muito confortável. É da Via Marte. Ela é muito, muito, muito confortável. Eu amei. Tô doida pra usar. E ela é assim. Ela é pra usar com vestidinho, com assainha. Inclusive a assainha que eu comprei. E ele me deu também... Esse lápis corretor. Da... Do Boticário. Da Linha Intense Circus. Que é edição limitada. Ele me deu esse lápis corretor. Tá? E... Provavelmente... Vou fazer resenha dele essa semana. Lá no blog. Tá bom? E... Foi isso, meninas. As minhas compras fecham. Desse mês. Mais os presentinhos de Dia dos Namorados. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Quanto a iluminação pra mim. Tá bom? É... Não esqueça de... É... É... Como é que fala? Apertar no gostei. Clicar no gostei. Se você tiver gostado do vídeo. Tá? Porque me ajuda na divulgação do canal. É... Se inscreva no canal. Pra vocês continuarem recebendo os vídeos em primeira mão. E ficar por dentro de todas as novidades. E me sigam no Instagram. É arroba GilQ. Tá bom? Um beijo, meninas. E fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!